Superação tem a ver com perseverança, a pessoa que não desiste. Você precisa sempre lutar contra as suas limitações. E quando você tem algum objetivo, uma meta, você tem dificuldade para jogar toalha porque você percorre e vai atrás desse objetivo. Tem um pai que tinha um filho com problema. O filho era possesso por um espírito mau. Jesus subiu no Monte Tabor, segundo alguns estudiosos, que seria o Monte da Transfiguração. Lá ele teve um encontro maravilhoso com Moisés, Elias, Deus fala, esse é o meu filho amado, a ele eu vi. E aí Jesus desce e tinha um pai que estava com o filho endemoniado. Viu lá os discípulos de Jesus, tinham nove lá embaixo, porque três estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João. E aí pediu para os casos, esses são discípulos de Jesus? Somos. Então, por gentileza, faz alguma coisa pelo meu filho, porque no conceito judaico, um discípulo tinha a capacidade e o potencial de realizar a mesma coisa que o seu mestre ensinava. Jesus operava milagres e o pai acreditou que os rapazes conseguiriam, e eles não conseguiram. Quando Jesus volta, aquele homem não desiste, não desiste. Ele queria superar a dificuldade que ele estava vivendo com o filho dele. E ele foi atrás de Jesus e disse, olha só, eu não queria incomodar o senhor. E eu falei aqui com os seus discípulos para resolver o problema do meu menino, mas os caras não conseguiram, né? E aí ele vira para Jesus, sem ter a menor ideia de quem Jesus era, e fala assim, será que o senhor pode fazer alguma coisa? Aí Jesus, com toda a educação, responde em Marcos 9, verso 23, se eu posso fazer alguma coisa, tipo assim, mano, você tem noção com quem você está falando, né? Se eu posso fazer alguma coisa, tudo é possível para quem tem fé. E aquele pai disse assim, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. E Jesus, quando viu, então, ele ora pelo menino, o menino começa a se debater, e ele é liberto para a honra e glória de Jesus, né? De Deus, né? E aí a gente vê que aquele pai não desistiu do seu filho. Ele conseguiu superar todos os medos, adversidades, incertezas, negativas, porque ele poderia ter ido embora. Ele falou com os discípulos, tinham nove. Os caras foram lá, talvez, oraram, fizeram alguma coisa, mas não resolveram o problema. Mas aquele pai não desistiu. E eu quero dizer para você, não desista daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não desista do seu casamento, não desista de sua família, não desista do seu filho. Tenha certeza de que Deus tem um plano para a sua vida. Está na hora de você confiar mais nele e menos em você. Faz igual esse pai, corre atrás de Deus, que ele vai poder realizar o impossível na sua vida. Valeu? Muito obrigado aí pelo seu carinho. Você, por gentileza, curte o canal do Pense, compartilha com a galera e também dá um joinha. Obrigado. Obrigado.